Olá, eu me chamo Claudiano Neto, sou economista. Tive a oportunidade de participar do curso do CSF em dezembro de 2010, onde eu pude aprender um pouco sobre ferramental na área de economia da conservação. Na época o curso foi muito importante porque ele vislumbrou uma série de possibilidades para mim nas pesquisas, o que culminou na minha futura tese de doutoramento. E hoje eu colaboro na elaboração de um projeto do Estado da Bahia que visa mensurar as contribuições econômicas de unidades de conservação para o Estado. Entendo que o curso é muito interessante, muito rico, nos dá uma série de contribuições que ao serem incorporadas no meu entendimento de pesquisa, enriqueceu sobremaneira aquilo que eu venho a entender sobre a economia da conservação e como as áreas protegidas podem ser entendidas como um bônus extra e não como uma carga em ônus. E isso foi fruto dessa experiência que eu tive nesses cursos realizados pela Conservação Estratégica. Muito obrigado.